Falo bem no Paraná Abraçado na viola Falo bem no Paraná Falo aqui, falo lá fora Quem chega no Paraná Nunca mais quer e se mora Paraná é o céu na terra Para o povo brasileiro Sua fama já correu Até lá no estrangeiro Também tem moça bonita Que tem o olhar morteiro Essas flores que machucam O coração dos brasileiros Falo bem no Paraná Falo aqui, falo lá fora Quem chega no Paraná Nunca mais quer e se mora Amanhã quem perguntar Quem foi que cantou aqui Foi a turma Alice Liga Que cantou para o Brasil Falo bem no Paraná Falo bem no Paraná Falo bem no Paraná Falo em que senhora Falo bem no Paraná